Beleza pessoal, vamos para mais uma aula. A base para criar um web service em Java consiste em utilizar Servlet, que é a API para criar páginas web dinâmicas em Java. Vale ressaltar que a partir da especificação de Servlet 3.0, que é compatível hoje com Tomcat, podemos configurar um service utilizando anotações, que é a famosa arroba. Vamos criar um servlet. Vamos clicar com o botão direito aqui em src, class. Vamos colocar um nome para o nosso pacote. Eu já tenho um domínio registrado, então meu pacote vai ficar com esse nome aqui. Vamos dar o nome de HelloServeLat. Beleza, o resto aqui é padrão. Beleza, serve, pacote, finish. Beleza, então vamos agora para a nossa codificação. Vamos aqui. E vamos falar que a nossa classe estende HTTP Servlet. Vamos importar essa classe aqui. Vamos declarar uma variável aqui. static, final, long, serial, version, uid, igual a 1, l. Beleza, beleza. Vamos implementar agora o método da classe HTTP Servlet. Protected, void, do get, HTTP Servlet, request, vamos dar o nome de REC e uma resposta. Servlet, servlet, responso. Vamos dar o nome de REC. Vamos passar aqui já uma exceção. Servlet, responso. Servlet, responso. E também uma exceção de I.O. Beleza. Servlet, responso. Por isso, vamos pegar a nossa resposta e vamos escrever. Ponto. Print. Olha lá. Servlet. Beleza, vamos salvar. Note a anotação que eu vou colocar aqui agora. Arroba. Arroba. Web. Servlet. E vamos passar o nome de. Barra. Hello. Essa anotação aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Tá faltando a gente importar aqui. Import. Javax. Servlet. Annotation. WebServet. Beleza. Essa anotação configura esse servlet como um caminho. Que no caso é barra hello. Portanto, podemos acessar esse servlet no browser pelo endereço. Vamos aqui. Vamos. Clicar com o botão direito e mandar startar. Veja que agora. Quando passamos o caminho aqui. Hello. Ele já me direciona para aquele servlet lá. Então é isso aí pessoal. Eu vou encerrar essa aula por aqui. E vamos avançando passo a passo. Obrigado.